Olá para você que está ligado no viagem regional Agora vamos acompanhar o momento da aproximação do navio motor Frank Galvão E aí 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 E você assistiu aqui no Viagem Regional A aproximação do navio motor Frei Galvão Aqui em Manicoré Se você quiser assistir mais vídeos É só acessar o www.youtube.com.br E assista muito mais aqui no nosso canal E não se esqueça de visitar as nossas redes sociais Tanto no Facebook quanto também no Instagram Arroba Viagem Regional Muito obrigado e até a próxima oportunidade